Salve Família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, vocês lembram daquele vereador que é o verdadeiro terror das velhinhas indefesas que ficam ali nos dias de domingo, orando, pedindo adeus pela sua família, agradecendo pelos dias que ainda tem de vida? Ele que entrou lá com a sua tropa, chamando todo mundo de fascista. Vamos relembrar essas cenas deploráveis feitas por uma pessoa que deveria representar a democracia. E o cara mostra uma intolerância dessa. Vamos lá. Música Os motivos deles, segundo eles mesmos naquela época, era fazer um protesto contra o que aconteceu com o Congolês, né? Que foi aquele outro caso lamentável também, que acabaram tirando a vida do rapaz ali a pancadas, quando ele foi cobrar o salário dele. Mas, como a gente começa a investigar aqui e não segue as narrativas da mídia, o que eu soube de pessoas que moravam ali perto, que acompanham o nosso canal e me contaram, né? Não sei se é real, mas vamos dizer que as fofocas disseram, que ele era daquele tipo de gaçom, ele trabalhava ali de gaçom tipo freelancer, né? Nos finais de semana. E vocês sabem que quando o cara embebeda, né? Quando o cara fica bêbado, é uma prática de alguns gaçons, principalmente esses bar, em beira de esquina, o pessoal tem um costume, não todos, claro, tem gente que trabalha honestamente, mas tem alguns que costumam, e às vezes nem é culpa do proprietário, de você pegar 4, 5 cervejas e ele botar 7 na nota ali, botar mais 2 garrafas ali pra você. A pessoa tá bêbada, não tá prestando atenção, então ela paga um produto que ela nem consumiu. O cara pega 3 tiragostas, ele coloca 4, porque já vê que o cara tá mais pra lá do que pra cá, né? Então não sei se é verdade o que disseram, mas pelo jeito ele também praticava isso. Enfim, eu sei que ele tinha sido demitido e ficou um valor ali pra ser recebido. Porém, o patrão não queria pagar esse valor que ficou justamente por conta dessa prática e um cliente teria se recusado a pagar, o cara ficou com prejuízo. Não sei se eu tô falando besteira aqui, né? É o que o pessoal comenta, tá certo, família? Não é oficial. Eu sei que também não justifico o que aconteceu com ele, né? Nada justifica uma ação violenta daquela. Mas segundo também falaram, ele se embebedou e foi lá tirar satisfação com o pessoal e acabou gerando tudo aquilo, inclusive de clientes que estavam lá e também eram revoltadas com ele. Enfim, a esquerda transformou aquilo numa bandeira. As próprias pessoas que bateram no cara também eram da mesma cor. Até porque isso de cor é uma bobagem, né? Ninguém é melhor ou pior do que o outro por causa da cor da pele. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Independente disso, né? Você vê que o nosso sangue todo ele é vermelho. Então não tem nem cabimento a gente ficar fazendo essa comparação. Somos todos iguais. Mas a esquerda tem isso de não, aconteceu só porque ele era de cor. E na verdade não, até porque os homens que bateram nele também eram de cor. Então por que, né, levantar esse tipo de bandeira? Enfim, o vereador usou isso pra lacrar lá na igreja. E eu disse, é muito importante, né, a sociedade cobrar. Porque paciência também tem limite. Você imagina, você sabe que a sua mãezinha, o seu paizinho já idoso, tá ali na igrejinha dele rezando. E vai um camarada entrar ali, a força, amedrontando essas pessoas que estão em defesa, né, dentro de uma igreja. E gritando com elas, chamando de fascista e etc, e etc. Tem gente que perde a paciência. E justamente pra que isso não aconteça, pra que as pessoas não comecem a fazer justiça com as próprias mãos, é preciso que as autoridades punam severamente esse tipo de ação. Até porque foi um cara que é representante do povo. Então, se a justiça se omite de fazer justiça, acaba que o quê? As pessoas perdem a fé, a esperança na justiça, pra mais do que já acontece aqui no Brasil, e começam a fazer justiça com as próprias mãos. Então, era importante fazer a justiça, no mínimo, né, excluir ele, pra que não acontecesse esse tipo de coisa. E foi justamente o que aconteceu. Então, vamos ver aqui a notícia que foi enviada pelo nosso querido irmão, Vinícius Passas Oliveira. Muito obrigado, meu irmão, por mais essa dica. Jesus te ama, pode ter certeza, meu irmão. E não importa o que a gente passa, meu querido irmão, Deus não dá uma carga maior do que a gente pode carregar. Quanto mais difícil é os problemas, mais isso prova o quão especial é a pessoa. Tá certo? Então, vamos aqui na dica do nosso querido irmão. Com 25 votos favoráveis, vereador invasor de igreja perde mandato. O terror das velhinhas. Tá aí, ó, o contornete de orelhão. Freitas é acusado de quebrar decoro por invadir a igreja católica. A Câmara Municipal de Curitiba, no Paraná, já de antemão, já dou os parabéns à Câmara, representou a vontade do povo. A Câmara tá aí pra fazer isso. É representar a vontade do povo. Pegar as leis que estão ali, que já são criadas, e aplicar. Simples assim. Tão fácil, né, fazer o trabalho. E, infelizmente, a gente não vê se repetir casos como esse. Vamos lá. Confirmaram nesta quinta-feira, dia 22, a perda do mandato do vereador Renato Freitas, do PT, mais conhecido aí como Contonete de Orelhão, que invadiu uma igreja católica durante a manifestação, por 25 votos favoráveis e 5 contrários. Eu queria saber quem foi esses 5 que foram contrários ainda. Um absurdo. Eles queriam ver se fosse com a mãe deles o que eles iam fazer, né? O vereador perdeu o mandato por procedimento incompatível com o decoro parlamentar, após já ter sofrido uma derrota no primeiro turno da votação, quando a casa sinalizou que o petista seria punido com a perda do cargo. Devia ir pra cadeia também. Freitas é acusado de quebrar o decoro por invadir a igreja de Nossa Senhora. Eu já falei isso aqui pra vocês. Aos 37 anos, o vereador estava em seu primeiro mandato. Tem sido eleito com 5.097 votos, ocupando a posição de líder de oposição na Câmara. Freitas também é professor universitário e advogado. Eu imagino que é que um camarada desse ensina aos seus alunos. É mais uma coisa, família, que não dá pra perdoar do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, meus irmãos, ele tinha depositado em si próprio todas as esperanças de todos os brasileiros verdadeiramente conservadores, trabalhadores, amantes da moral e dos bons costumes. Uma das coisas que a gente mais desejou aqui no nosso país, e até hoje desejamos, é a escola sem partido. Mas o Bolsonaro simplesmente abandonou isso. Não quis comprar a briga que deveria ser feita pra conseguir esse feito. E a briga que eu falo é democraticamente. Ele precisaria romper alianças, ele precisaria ir pra frente nesse projeto. Mas não foi. Preferiu se acovardar. Então, você vê um camarada desse, que só pelas ações dele você já imagina que tipo de ensino ele faz, tá aí, ensinando ao seu filho, à sua filha, aos jovens, as loucuras que passam na cabeça dele. Que vai totalmente contra o que os pais querem pros seus filhos. Então é mais uma coisa, meu irmão, que o maior cabo eleitoral do PT tem nas costas, que é justamente isso. E esse cara é o Bolsonaro. A partir da cassação, a CMC informou que iniciará o processo de publicação de projeto que efetiva a perda do mandato de freitas, ao mesmo tempo em que realizará o processo de convocação da primeira suplente pelo PT, Ana Júlia, de 21 anos. Aqui já encerra a matéria, né? É outro absurdo também, meu irmão, que a gente vê essa história de suplente, sabe? É um absurdo, porque quando você elege um determinado candidato, você dá ao partido o cargo, entendeu? Então aquela segunda pessoa ali, que foi mais bem votada no partido, ela entra na vaga daquele outro. O que é um absurdo. Não era pra ser desse jeito. Você votou no candidato, não no partido. Essa história de partido já deveria acabar, meu irmão, que só serve pros caras ficarem presos dentro das negociatas que esses próprios partidos fazem. Hoje em dia a empresa não pode chegar diretamente no candidato e patrocinar ele, mas pode dar dinheiro pro partido. E dessa forma, obviamente, que os caras conversam e passam pro candidato que ele quer. Que aquela verba vá pra o candidato literalmente se vender à vontade deles. Então você vê que tá todo errado, meu irmão, o sistema. Agora, os parlamentares sabem disso, eles são os mais prejudicados com isso logo quando entra. Mas depois que vê quanto dinheiro vem pros bolsos, aí eles simplesmente esquecem dessas pautas. É o que o Bolsonaro fez. É por isso que se o PT for eleito, o pessoal tem uma coisa de dizer assim, ah, mas tudo é culpa do Bolsonaro. Pois é, meu irmão, se o PT for eleito, o maior culpado é ele mesmo. Porque eu repito, acompanhe nossos vídeos que são as verdadeiras testemunhas, as provas do que a gente fala aqui. Tem vídeos aí de oito anos atrás. E na época do impeachment da Dilma, o que foi que foi dito? Foi que o PT demoraria pelo menos na faixa aí de 10 a 30 anos pra se recuperar, meu irmão. E o cara tá fazendo uma façanha agora de colocar pau a pau agora já, na próxima eleição. Que se ele tivesse feito o que o povo esperava que ele fizesse, ele tava eleito no primeiro turno. E eu até disse isso, antes, né, de 2018, quando ele já tinha se vendido, um pouco antes. Ele ainda não era um candidato oficialmente. É. Eu dizia que se Bolsonaro um dia fosse eleito e fizesse, né, o que ele dizia que tinha que ser feito, que era basicamente os mesmos planos do doutor Enéas, eu dizia assim, se o cara fizer isso, meu irmão, ele vai ser eleito pelo resto da vida, a família Bolsonaro. Porque ele vai se eleger, vai se reeleger, vai eleger um filho dele, depois vai eleger de novo o filho dele, se quiser volta, se não coloca outro, ia ser assim. Porque as pessoas não aguentam mais, meus irmãos, o que o PT fez com o país. Só que o cara conseguiu ser tão ruim quanto os caras. Então tá aí, meu irmão, meu ruim e meu pior de novo. E aqui eu falo abertamente, as visualizações diminuem de uma forma que eu nunca vi. Mas não interessa. A verdade vai continuar sendo dita. A verdade sempre foi pra poucos. Então qualquer um que esteja disposto a dizer a verdade, e não seguir simplesmente o fluxo, vai se deparar com isso. E nós estamos prontos pra isso. A verdade será dita, doa quem doer. Então eu vejo essa cassação desse vereador como uma demonstração da força da população. Porque não tenha dúvida que eles não fariam nada, ele não sofreria nada, ele inclusive fez o ato crente disso. Ele não esperava que acontecesse o que aconteceu. Ele como advogado, agora a repercussão que isso teve, graças a cada um de vocês, que clica num vídeo como esse, que se interessa pela notícia, isso fez e sempre fará a diferença. É isso que o povo precisa entender, que ele tem a força. Um povo abaixo de Deus é a única força que pode liberar o próprio povo, que pode dar liberdade ao próprio povo. Então eu vou encerrando por aqui, deixa aí a tua opinião, se você ficou mais feliz sabendo dessa notícia, nós voltaremos amanhã com mais um vídeo revelador pra vocês. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.